Olá! Você sabia que as transações cross-borders com cartão Visa cresceram mais de 10% no início deste ano, só na América Latina e Caribe? Dessas transações, mais de 65% foram feitas com pagamento de aproximação. Por isso, trouxemos esse guia de melhores práticas para apoiar vocês, emissores, a oferecer uma melhor experiência de pagamentos internacionais para os seus clientes. Após emitir cartão habilitado para transações internacionais, é importante avaliar que Negar transações por falta de aviso de viagem pode gerar atritos. Em vez disso, muitas vezes, confirmar se o portador reconhece aquela compra pode ser melhor aceito. Essa prática também vale para cartões com chip, senha e com a tecnologia de pagamentos por aproximação. Nas compras em sites internacionais com entrega no Brasil, incluir regras para evitar falhas na aprovação. Uma forma de prevenir transações fraudulentas é avaliar o comportamento de uso e o score de cada compra. Lembre-se que transações com cartão não presente no continente europeu podem exigir autenticação. Por isso, avalie formas seguras de flexibilizar autorizações para ramos relacionados a viagens e entretenimento. Avalie considerar tíquetes maiores para transações em hotéis, locadoras de carro, ingressos, etc. Transações com pontuação no VA, Visa Advanced Authorization menor que 30, podem ser aprovadas com mais regularidade. Usar alertas de transação para comunicar o motivo da negativa. Informar ao portador quando o limite do cartão estiver baixo, buscando evitar transações negadas por falta de fundos. No caso de intercorrência fora do país, relembrar ao portador os serviços emergenciais disponíveis no seu cartão. Cartão emergencial. Saque emergencial. Aviso de cartão roubado ou perdido. Com essas boas práticas, os portadores podem usar o cartão Visa em compras internacionais de forma mais prática, tranquila e segura. Qualquer dúvida, procure nosso time Visa. Conte conosco!